Olá pessoal, estamos de volta com o problema da EPICAR, um problema bastante conhecido, bastante explorado em concurso, onde ele fala o seguinte, um condomínio tem uma despesa de 1.200 por mês. Então, quanto é a cota de cada pessoa? A cota de cada pessoa, admitindo que todos pagam o mesmo valor, a cota de cada pessoa será 1.200 reais, dividido pelo total de pessoas, pelo total delas. Isso dá a cota de cada um dos condôminos. Bom, digamos que em um determinado mês, 3 dos condôminos não pagam suas partes. Obviamente, os demais vão pagar um adicional de 90 reais cada um, para cobrir esse déficit. Então, essa cota, vamos chamar assim de nova, essa cota nova, ela continua tendo que ser os 1.200. Só que o que muda é exatamente o número de pagantes, que caiu para X menos 3, já que 3 não pagaram. Ora, isso faz com que ocorra um aumento de 90 reais. E aí, ele pergunta, o valor que cada condômino paga, quando todos participam do rateio, é? Bom, repara uma coisa, se você fizer a nova cota, 1.200, dividido por X menos 3, isso é nova cota, menos a cota inicial, a cota normal, certo? Isso ocasionou um aumento de quanto? De 90 reais. Quer dizer, essa era a cota que deveria ser paga. Essa foi a cota nova que passou a ser paga após a desistência de 3 dos condôminos. Então, você cai nessa equação aí. Essa equação, ela pode ser de cara, dividida, todo mundo, por 30, né? Para facilitar o nosso trabalho. Se eu dividir por 30, eu vou ter aqui 40 sobre X menos 3, menos 40 sobre X, igual a 3. eliminando os denominadores aí, o mínimo é X que multiplica X menos 3, você vai ter isso, 40 vezes X menos 40 que multiplica X menos 3, isso vai ser igual a 3 X que multiplica X menos 3. você vai com a equação de segundo grau, tá? Daqui a gente vai ter 40 X distribuindo, menos 40 X mais 120 é igual a 3 X ao quadrado menos 9 X. Tá? aqui vai anular, ó. E aí você vai ter 3 X ao quadrado menos 9 X mais 120 igual a 0. Dividindo tudo por 3, X2 menos 3 X mais 40 igual a 0. facilmente você chega as duas raízes aqui, uma sendo igual a 8, será que está certo o meu cálculo? Aqui divido por 3, 3 X2 menos 90 X menos 120, né? Então aqui é menos 40. Tá? Então aqui você vai ter um valor sendo 8 e o outro valor sendo menos 5. Tá? É claro que o valor menos 5 não interessa, né? Se tratando do número de pessoas, o valor menos 5 não interessa. Agora, olha a pergunta dele. O valor que cada econômico paga quando todos participam do rateio é? Quando todos participam do rateio, o valor a ser pago é 1.200 dividido por 8. O que vai dar 150 reais. Tá? 150 reais. Quando 3 desistem, então você passa a ter 5 e aí 1.200 dividido por 5 dá 240, que é exatamente os 90 reais a mais que cada um vai ter que cumprir. Tá? Então tá aí. É um problema bastante conhecido, é um problema muito explorado, tá? Os concursos, tá? Não existe só essa forma, existem outras maneiras de se pensar o problema, mas essa é a nossa ida. Tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.